E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer meu shot de banana verde, ele é muito bom para a saciedade, ele faz muito bem, você olha, tem um banana verde aqui, você cozinha a banana com casca até ela ficar macia, 10 minutos, aí você tira a casca, corta em rodelas, que é para fazer o shot, aí você pega, bota um indicador, a banana verde, um copo de água, copo americano, que é uma medida boa, de água, que acabar você vai bater, né pessoal, você pega e bate essa banana verde, depois você coa, que sempre fica esses pedacinhos, esses gruminhos, aí você coa ela, que é para tirar todos esses pedacinhos que o indicador não bate, aí ela fica tipo uma vitamina, sabe, de banana, pois é, aí você pega essa vitamina, passa para um copo, aí você bota uma colher de mel, o meu mel é natural, é lá da abelha para a minha casa, eu compro aqui do senhor que me fornece, e uma colher de canela em pó, que faz muito bem, é termogênica, aí você mistura bem pessoal, bastante mesmo, mistura, até ficar bem misturadinho, pode mexer, sem dó, bem mexidinho, olha só como é que tá ficando, aí você toma meia hora durante do almoço, ou meia hora antes do jantar. E aí